Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Será realizada aqui em Montes Claros De sexta, né? 28 até o dia 30 A terceira etapa do Campeonato Mineiro de Petex Será lá no Maximin Clube 80 atletas de várias cidades de Minas Gerais Estarão aqui o Maximin Estará participando com 11 duplas E promete ganhar o título, né? Já que foi campeão no Sênior Conjunto Coroê e Bruno Já está o feminino Sueli Solange Já estão classificadas para a próxima etapa Que será em Belo Horizonte no mês de setembro Portanto, confira lá no Maximin Clube Terceira etapa do Campeonato Mineiro de Petex Os campeões garantem vaga para o Brasileiro Que será realizado em novembro no Praia Clube em Uberlândia Vamos voltar ao nosso bate-papo com o Marcelinho Ramos O gaúcho, torcedor do Inter Técnico do Montes Claros Rapaz, trabalha muito A gente vai lá no treino Semana inteira ele está lá ralando Chegou de Belo Horizonte Estava lá na abertura Chegou no voo E foi direto para o treinamento Por isso que a gente tem que convocar a torcida para ir lá Torcer não só para ele Como também para os jogadores Comissão técnica É muito fácil o técnico aparecer nas entrevistas lá Mas ninguém sabe o tanto Que esse pessoal rala nos treinamentos Sofre tanto quanto o jogador Por isso que tem que fazer academia Porque tem que estar bem fisicamente, né Marcelo? Para dar treino Ah não, a nossa rotina é bem pesada E longe da família ainda também Isso é complicado Não só para a comissão técnica Mas para os atletas também Mas a gente também está muito feliz de estar em Montes Claros A torcida, a comunidade nos recebeu muito bem E isso faz com que a gente se sinta bem confortável Parecendo que está realmente em casa É verdade Outro profissional que também deu entrevista para a gente no treino Trabalha também muito é o Jomar Almeida Vamos ver o que o Jomar falou Ele que recuperou um dos ponteiros que está aí Que é a esperança, que é o Bob Ele falou lá no treino, conferir Vamos no treinamento do Montes Claros Vamos bater um papo com o fisioterapeuta Jomar Jomar, eu estou vendo no treino aí Que tem um jogador que passou por você Fez uma cirurgia Veio recuperar com você Que é o Bob Parece que ele está 100% ou 200% Está atacando muito É, o Bob está chegando em plena forma dele agora Vai ser um cara que vai ser uma surpresa E muita gente já tinha desistido dele no voleibol Mas ele veio para cá É um cara esforçado Treina muito E vai ser surpresa Esse ombro dele vai dar o que falar aí ainda O Bob, Marcelinho Ele veio, passou de uma cirurgia Todo mundo achava que ele não iria nem jogar mais Até pela idade, né? Tem surpreendido? Tem deixado surpreso? Ou tem deixado ansioso pelo fato de ter feito cirurgia? Ou isso não tem atrapalhado? A cirurgia em si, propriamente dita, não É um jogador pelo qual eu já tive a oportunidade de trabalhar Tem uma característica bem peculiar Ele cumpre uma função bastante tática dentro da equipe Que é o ponteiro passador Mas tem, não só nessa temporada Mas na temporada passada Quando a gente foi jogar contra eles Contra a equipe de São José dos Campos Ele fez uma partida muito boa contra nós E ele tem nos deixado sempre muito à vontade Muito tranquilo Porque não vem sentindo dores É um atleta que se cuida bastante Vai todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde Na fisioterapia E faz um trabalho de prevenção muito grande também Está positivamente Nos surpreendendo sim a cada dia Então vamos falar de cada um agora Renan Purificação Um atleta bastante sanguíneo Com potencial físico muito grande Se conseguir canalizar Essa questão sanguínea Para um equilíbrio emocional Para um racional mais equilibrado Vai nos dar muitas alegrias ainda O Wanderson que chegou Um chama ele de Wanderson Outro chama de Wanderson Na verdade Eu vou perguntar para ele Como é que chama ele realmente O nome dele Chegou Era oposto Jogou na França Quase duas temporadas Chegou para reforçar a equipe Você vai usá-lo como ponteiro Ou como oposto? A ideia da vinda dele É como ponteiro Porque o Cadu Se apresenta somente para a Superliga Então a ideia dele Nós estamos somente com três ponteiros A ideia é utilizá-lo como ponteiro Um atleta que estava parado há quatro meses Vai demorar ainda um tempinho Para entrar nesse ritmo Mas também tem uma experiência muito grande Vai nos ajudar bastante André Nascimento Até agora só tem ele É, só tem ele Ele estava parado também há muito tempo Mas por tudo que fez Por tudo que ganhou Por onde passou É um atleta que Tecnicamente A gente sabe que ele vai render A grande preocupação É deixá-lo sempre bem Ele fisicamente Para ele tirar o máximo Tecnicamente dele Hoje ele está bem fisicamente Tá bem O Salsa, central É, o Salsa O Salsa Minha quinta temporada com o Salsa Tem uma identificação muito grande com a cidade Um atleta extremamente dedicado Com potencial de ataque Um saque muito grande Michael Uma grande surpresa Uma grande surpresa Também tem Uma grande surpresa para mim Porque eu não esperava Que ele bloqueasse Tanto quanto ele bloqueia Um jogador de bolas bem rápidas Tem o Machina Aquela bola que o feminino faz bastante Isso numa rede de dois Vai nos ajudar bastante Jogador bem interessante O Rafael Rafael também um jogador Com grande potencial Que teve passagens Pelas seleções brasileiras de base Uma passagem pelo Cruzeiro É um grupo bastante homogêneo Tá na briga Por um espaço dentro da equipe É o titular? Não, ainda não Eu tô apertando ele aqui Vocês vão ver Quem entrar vai dar conta do recado Porque tá realmente muito bem O Servi O Milan Servi A rotina de treinos aqui É bem diferente do que é na Europa O nosso volume Aqui a gente faz uma parte técnica E física pela manhã E treinamos tática E tecnicamente à tarde Então lá na Europa Eles não estão acostumados Com essa intensidade toda Então ele ainda também Tá se adaptando A essa intensidade Dos volumes técnicos Com a intensidade também Da questão física Mas agora ele já tá Já tá conseguindo Ter um equilíbrio Em relação a isso A gente tem a certeza De que ele vai crescer Com o passar dos dias É É muita diferença Eu tava conversando isso Com o Vanesson É muita diferença mesmo Às vezes lá não treina Dois períodos Aqui treina dois períodos Sempre no Brasil E lá é um jogo por semana Aqui a gente vai ter dois Com intervalo de um dia Entre os dois jogos Deixa eu apertar de novo aqui Rodrigo Ribeiro é o titular Rodrigo Índio Não, o Rodrigo é o capitão da equipe A gente já trouxe ele Com esse pensamento Esse está garantido Desse é titular A gente trouxe ele Com essa incumbência É um jogador Que nas últimas cinco temporadas Vem jogando Isso é importante Tá tendo sequência de trabalho A gente espera que aqui Ele dê sequência Ao crescimento dele Mas o Índio tem entrado bem também Você tem uma briga boa Eu acho que das equipes Eu acho que talvez Umas quatro ou cinco Tenham dois levantadores Com possibilidade de jogar E a gente está Entre essas quatro ou cinco equipes Tem outro companheiro dele Que chegou no treino Ele está na seleção brasileira Que é o Dutra Leandro Dutra Assistente técnico Ele falou Veio para assistir o jogo Mas vai voltar Para a seleção brasileira Que ele está lá com a seleção Confira o que ele falou Vamos bater um papo agora Com o Leandro Dutra Assistente técnico Do Montes Claros Vôlei Voltando a casa novamente Ele que está na seleção brasileira Leandro, está de passagem Ou já voltou definitivo Para acompanhar a equipe? Não, ainda não Não é definitivo não Mas acho que Estou muito feliz De poder retornar essa semana Para a estreia da equipe No Campeonato Mineiro Eu acho que vai ser De extrema importância Para o decorrer da temporada E a minha expectativa É a melhor possível Apesar de eu não estar Acompanhando os treinos Agora direto Então estou chegando Para poder incorporar a equipe Enfim, ajudar Da melhor forma possível A briga é boa Os dois Os dois Os dois Líberos Você já falou A respeito deles Eu notei Uma certa Briga boa no treino Que o O Juninho Ele tem atacado Tanto de De três Saída de rede Entrada de rede Ele pode ser improvisado também Se você precisar Para jogar De oposto É uma perda muito grande É uma das opções Ele e o Renan São as duas opções Que a gente tem Caso a gente precise Fazer uma troca Com o André O Juninho Inclusive já fez Essa posição Em outras equipes Eu não acredito Que a gente perca muito Não O Renan tem entrado Também E tem feito Fez bem isso Também E o Renan Também já fez Essa posição Em outras Acredito O problema De fazer Essas mudanças É realmente Se for uma questão física Do André Por algum momento Sentir um pouquinho Mas acredito Que não Não vai ser necessário Vamos dar uma pausa No nosso bate-papo Com o Marcelinho Técnico do Montes Claros Vôlei Para mostrar Os gols Da derrota Do Atlético Olha o Atlético Realmente Jogou com 10 jogadores Desde o primeiro tempo O Léo Foi expulso Mesma história Do Brasileiro Aconteceu a mesma coisa O Atlético Fez 1x0 Deixou empatar Parece que quis levar Para os pênaltis São Vitor Mas agora Não deu certo Ficou só se defendendo E pagou o pato De se defender Pagou preço caro De ficar só defendendo Eu vou te pedir Uma sua opinião O Juninho É um jogador Que era para estar No outro patamar No outro nível Até no equipe Não desvalorizando A equipe No equipe Com jogadores De nível de seleção brasileira Porque ele tem nível De seleção brasileira Eu acho que sim Como eu te disse Eu não sei se foi escolha Ou foi por falta De oportunidade Algumas escolhas Que a gente faz Na nossa vida De repente ele abriu mão De estar em uma equipe menor Para ir para uma maior Para ganhar um pouco mais de dinheiro E não teve Não teve uma sequência Que é realmente O que ele está precisando É um jogador Que tem um potencial O que me impressionou Não só físico Mas técnico também E a gente É de grupo É de grupo É um jogador diferenciado Cognitivamente falando Então eu acho que sim Até pela escassez de ponteiros Que a gente está tendo Na renovação Eu acho que o Juninho Pode chegar nesse patamar Você tem duas As brigas aí Que estão na seleção brasileira O Cadu E também o Wagner O Wagner não deve chegar O Cadu não deve jogar o Mineiro Ou vai jogar o Mineiro Não O Cadu no Mineiro não Só para a Superliga Mas o Wagner ainda joga O Wagner só não participa Dos jogos do dia 29 E do dia 2 No dia 12 Ou dia 10 Ele já está presente Essa escolha Desse jogador Que chegou a média De 26 anos Foi dedo seu Então A escolha do técnico A não ser o Cerv Foi você que deu Junto com o André É, não A gente sempre Manteve contato Quase que diariamente A gente sabe Que uma negociação Envolve diversos fatores Mas sim A gente conseguiu Duas coisas A gente conseguiu Trazer quem realmente A gente queria E quem realmente Queria estar em Montes Claros E isso é o mais importante Tá certo Olha, o programa Está chegando ao final Marcelo Boa sorte para você Sucesso Nós estaremos lá Fazendo uma cobertura E desejando boa sorte Porque a gente sabe Que está trabalhando muito Essa equipe E não é fácil E quem trabalha muito Deus ajuda E nós vamos torcer Para que saia uma vitória E quem sabe Mais um título mineiro Não, se Deus quiser Agradeço o convite A gente está sempre à disposição E fica o convite Para a nossa torcida Lá aparecer no Caldeirão Lotando Porque lá é a casa de vocês Então, reforçando Sábado, 19 horas No ginásio poliesportivo A mãe que levar o filho Até 12 anos O filho não paga Então, vamos lotar Aquele ginásio poliesportivo Tancredo Neves O programa está chegando ao final E tem o oferecimento Da Karine Lessa Confecções Um abraço a todos E até segunda-feira Com a vitória do Montes Claros Falando da vitória do Montes Claros Aqui no Momento Esportivo Um abraço a todos E até lá E até lá E aí E aí E aí Obrigado.